Olá! Nesse vídeo, vamos ver de que maneira troncos SIP funcionam e como obter esse tipo de serviço. Vamos começar! Tronco SIP é um serviço de telefonia baseado na nuvem. Troncos SIP enviam sinais de voz unificados através de uma conexão de internet. E por isso, esses troncos conseguem suportar múltiplos canais SIP. Cada canal representa uma chamada de entrada ou de saída. O que significa que o serviço permite que você tenha múltiplos canais, de forma a receber e realizar mais de uma chamada simultaneamente, através de apenas um tronco SIP. A Global Call Forwarding oferece pelo menos 10 canais em nossos serviços de tronco SIP. E caso você já tenha um sistema ou equipamento PBX, ainda é muito fácil de integrar a nossa rede de telefonia. Então, por que você deveria obter serviços de tronco SIP? Aqui vão algumas razões. Linhas disponíveis em mais de 160 países. Implementação instantânea e ativação rápida. Funcionalidades avançadas e ferramentas úteis. Preços acessíveis. Flexibilidade local, internacional e remota. Possuímos mais de 20 funcionalidades diferentes, incluindo menu interativo, IVR, redirecionamento de chamadas, gravação de chamadas, mensagens de voz, fax virtual e muito mais. Confira nossa lista abaixo para mais informações. Aqui estão as principais razões para se obter um número de telefone virtual. Estabelecer uma presença local em países-alvo. Entrar em contato com clientes internacionais a partir de qualquer localidade. Facilitar e reduzir o custo das ligações recebidas por seus clientes. Capacidade de expandir o seu negócio globalmente. Utilizar as funcionalidades avançadas que só a comunicação por nuvem pode oferecer. Integrar os nossos serviços com o seu sistema PBX atual. Para ter um tronco SIP através da Global Call Forwarding, você pode comprar tronco SIP online diretamente em nosso website na página Outbound Call. Isso leva cerca de 5 minutos e o serviço pode ser ativado instantaneamente. Ou ligue para 188-890-86-171 e fale com um de nossos especialistas. Visite globalcallforwarding.com para saber mais.